OUF POINT, MONTANA Abner, o que quer dizer, Sr. Drake, por favor, por favor, foi só uma torta de carne, minha família estava com fome, eu posso pagar, Abner, nós nos conhecemos desde o colégio, veja o que você vai fazer, Abner, isso não é certo, Abner, Abner! Ele tem razão, Drake, o que estamos fazendo, estamos com fome, você quer que eu perdoe? Você quer anarquia? Roubos, estupros, matar sem consequências? Você quer morar lá? Como eles? Carniceiros, canibais? É isso que você quer? Então pegue suas coisas e vá! Não, eu não quis dizer isso. Foi isso que eu pensei. Somos civilizados. E eu mantenho a ordem. Da forma necessária. Fai! Fai! Pai, bata ele logo! Estamos tentando, esse sabe dirigir! Pega os coquetéis! Ele não vai desistir, explode logo ele! Pega os coquetéis para emergência! E o que você acha que é isso? Acerta ele! Fai! Fai! O meu rifle! Fai dinamite! Joga! Ele tá vindo de novo! Joga logo essa dinamite! Vai, joga! Joga! Ah, sua... Não! Aí, ia lavarem o tanque de gasolina! O que? Nada! O Justiceiro. Estrada do Caos. Versão brasileira Dry Market. Tchau! 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 Joga isso, Kid-me! Eu estou com sede. Eu vou morrer. Sem opção. Eu vou morrer. Senhor Drake, o presidente aprecia o seu trabalho na fronteira. Faz um bom serviço. Eu não quero elogios. Eu quero comida. Quero armas. O conselho acha que as cotas são adequadas para a população e para o clima. É uma piada. Meu povo está faminto. Sabe, alguns prefeitos inescrupulosos nas cidades da fronteira abusam das cotas. Mantenha a si mesmos e seus homens bem alimentados enquanto o resto passa fome. Mas tenho certeza que você não é assim. É claro que não. No próximo ano, todos os cidadãos serão identificados, avaliados e receberão um nível. Confie em mim, senhor Drake. Ser do alto nível tem suas vantagens. O que vocês querem? Como eu disse, para avaliar a sua utilidade para o LC, repetidamente ordenamos que você capturasse um criminoso no seu território chamado de O Pastor. Você faz parecer fácil, mas não é. Apesar disso, esse homem de alta prioridade para o presidente deve ser apreendido. Nós não daremos essa ordem novamente. É uma ameaça? É claro que é. Se não conseguir capturar o pastor, você será substituído. Só tem uma semana. Você é ele, não é? De quem sempre falam. Do norte. Dizem que nunca perdi uma luta. Queria que fosse verdade. Estou com frio. Calma, eu vou cuidar de você. Você vai ficar bem. Eu prometo. Oi. O que você quer? Preciso de ajuda. Tem uma menina machucada aqui. E daí? Dá para abrir o portão? Eu preciso de um médico. Eu posso pagar. Pagar com o quê? Olha, não dá tempo. Ela vai morrer. Por favor. Abre o portão. Não gostei da sua atitude. Volta amanhã. Ei! Espera! Para aí! Sai do carro! Vamos na cabeça! Ok, ok. Devia ter vergonha. Tem uma menina machucada ali. Não vai deixar ele entrar só porque ele não quer pagar o seu suborno? O Drake vai saber disso, Sofia. Eu avisei. Eu vou falar para ele do veneno que você chama de bebida que faz no seu porão. Ah, o porão seria um ótimo lugar para esconder o seu corpo. Ele está comigo. Ok, vamos ver. Você pode pagar? Eu me arrisquei por você. Eu posso pagar. Obrigado. Eu sou o Josh. Quem perguntou? Vem comigo. Dá para ir mais rápido? A gente não pode atrair muita atenção. Não, não. Olha o cara ali. Idiotas. O clima está meio estranho. O que deu neles? Estão com fome. O prefeito leva todo mundo na rédea curta. Mas não você. Não se mete nos meus assuntos. Cuida da sua mulher e segue em frente. Ela não é minha mulher. Ela tem 16 anos. Acredito. Os carniceiros a sequestraram. Os pais pediram para eu salvá-la. É isso o que faz? Resgata meninas? Eu só tento ajudar como eu posso. É por ali. Ela foi esfaqueada no abdômen. Tudo bem, tudo bem. Se afasta, se afasta, por favor. Está muito ruim. O que é o que é o que é o que é o que é? O xerife? Tem algum problema no portão. Cuide. Informa-me. Você se importa mesmo com ela. Está surpresa? Estou sim. Olha, gente que se importa não dura muito lá fora. E parece que você está em movimento há muito tempo. Eu estive no norte por um tempo. No norte? É, muita gente precisa de ajuda lá. O que foi? Ouvi histórias do norte. Lendas sobre um homem, um errante que ajuda pessoas. É você? Isso é tudo que eu tenho. É o suficiente? Senhor, o ferimento é profundo. Os danos são grandes. E eu não tenho qualificação. Você não é médico? Não. Tem mais alguém aqui que possa ajudar? Não tem mais. Minha mãe era uma cirurgiã na cidade. Era? E onde é que ela está? Não está aqui. É só o que precisa saber. Ela está viva? Eu não sei. Escuta, nós temos alguns antibióticos, certo? Deve ser o suficiente para mantê-la viva por alguns dias. Isso basta. Quantos dias? Três, talvez. Depois disso, eu teria que pedir mais para o prefeito. Eu já sei a resposta dele. Feito. Cadê a sua mãe? Eu sei. Belo carro. Meu deputado disse que você entrou na cidade ilegalmente. Nós levamos a lei a sério aqui. Eu deixei ele entrar. Tem uma menina ferida com ele. Cala a sua boca. É assim que vai ser. Você vai me dar a chave e vai pagar uma multa. Se não puder pagar, trabalha. Não faça isso. A chave. Matem ele. Me dá isso. De joelhos. Ou mato você. Ele não fez nada. Foi minha culpa. Depois eu cuido de você. Tira as mãos de mim. Playmoth Roadrunners de 1972. Tem um belo 383. É o meu novo bebê. Cuida bem dele. Está olhando o quê? Vai. Me dá um motivo. Vão te enforcar amanhã. E eu vou segurar a corda. E sentir a vida sair de você. Josh McManus. Eu sei quem você é. Herói das terras selvagens. Justiceiro de preto. Na minha cidade, causando problemas. Eu só queria salvar a vida da menina. Eu não quis causar problemas. Entrou na minha cidade legalmente. Atacou meus homens. Agora tem que enforcá-lo. É a lei. Mas, como manda o destino, nós queremos a mesma coisa. Grace. A mãe da Sofia. A médica da cidade. Precisa dela. Nós também. E onde ela está? Já ouviu falar do pastor? É, já ouvi falar. Um tipo de profeta. É um desgraçado. O nome dele é George Hillcott. Passou pela cidade no inverno passado, falando loucuras. Um dia ele sumiu. Imaginei que estivesse morto, mas comecei a ouvir histórias. Estava juntando discípulos, fazendo milagres. A Grace fugiu para se juntar a ele no verão. Mandamos homens buscá-la. Alguns voltaram, mas sem nada. E outros não voltaram. E acha que eu posso encontrá-lo, se seus homens não puderam? Meus homens não achariam uma palha num palheiro. Mas você é experiente. E é motivado. Mas tem alguma coisa a mais. antes disso, sabe quem eu era? Ninguém. Eu trabalhava no posto. Meio período. Eu nunca quis ficar no comando de nada. Então chegou o dia. Eu aprendi algo sobre mim mesmo. Eu não seria uma vítima. Para ninguém. Achei homens que pensei que poderiam me intimidar, me roubar. Quando vi, metade da cidade tinha sumido. A outra metade me queria como líder. Então foi isso que eu fiz. Sabe, alguns de nós ainda querem viver como antes. Não só sobreviver. Então eu não tenho tempo para ponderar profetas e milagres. mas eu acredito na fé e acho que está aqui por um motivo. O pastor. Nós achamos rastros, acampamentos. É como procurar um fantasma. Dizem que nenhum homem com um mal no coração pode encontrar o pastor. e por isso nós falhamos. Por isso acho que vai conseguir. Está supondo muito sobre mim. Se achar o pastor, vai achar a Grace e vai salvar a menina. Ou pode não fazer nada e ser enforcado de manhã. Aí é com você. Você teve sorte. Da próxima vez eu te quebro no meio. Aí, está aqui, amigo. Com gasolina e óleo. Está lindo. 80 quilômetros a oeste. Sabemos que o pastor e o pessoal dele usam a área para mandar refugiados pelas fronteiras para o Canadá. eu voltarei com a doutora. Não deixe ela morrer. Depende de você. Você sabe o que está fazendo? o homem perfeito para o trabalho apareceu bem na hora certa. Eu não posso ignorar isso. e eu não posso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me desculpa, tá? O que você está fazendo? O que? Tem gasolina o suficiente para você voltar à cidade. É a 15 quilômetros para lá. Não me siga, hein? Você está me ouvindo? Eu não vou voltar para lá. Eu preciso encontrar minha mãe. Eu preciso. Não faz isso. Não pode confiar nele. Não sabe como ele é, Josh. Josh, não me deixe aqui sozinha. Espera. Ah! 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 O que é isso? O que é isso? Não! Saiu de perto de mim! Saiu daqui! Não! Ai, idiota! Você me cortou! Não toque em mim e no meu bebê! Para trás! Sai de perto de mim! Vai embora! Caramba, Ellie, você me cortou! Eu tive que parecer convincente, não é? Não é, moço? Meu nariz! Saiu! Aaaaah! Cone! Aaaaah! 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 O que vamos fazer? Eu não sei! Pegamos o dinheiro dele, temos que fazer alguma coisa! aaaaah! 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 Ai, não tomei a carne deles. Não, não, não. Você não vai gritar? Implorar para viver? Não está na minha lista de coisas para hoje. Por acaso, não sabe onde eu posso encontrar o pastor? Não diz esse nome aqui. Vai nos trazer uma praga. Foi isso que ele prometeu, inferno e maldição. Ele não me enganou. Ele não era um profeta. Era um demônio. E sabe onde eu posso encontrá-lo? A mamãe quer cozinhar com novos sabores. Eu falo para ela que as pessoas daqui não vão gostar. Seu carro vai valer bem mais que a sua carne. Eu estou indo, mamãe. Estou indo. Aê! Esse lugar fede. Almond Joy. O Whip. O quê? Acabou. Nada disso vai voltar. Esses caipiros me dão um arrepio. Por que não os matamos e levamos o carro? De onde eu venho? Você aprende cedo. E não pode ganhar dinheiro com um homem morto. Ai. Um dia desses vai me falar de onde você é. Não vai? Ai. Não é da sua conta. De onde eu sou. E aí, John? Josh! Josh! Achei que tinha falado para você não me seguir. Tá bem. Você está a fim de virar jantar? Beleza. Eu estou indo embora, tá? Tudo bem. Vê se acha a chave. Tá bem. E toma cuidado. Ótimo. Com calma. São tantas. Com licença. É fácil para você falar, não é? É. Oh, Bob! Vai trazer minhas costelas quando? Em breve, mamãe. Muito em breve. Não está aqui. Deve estar em outro chaveiro. Eu vou procurar. Eu te espero aqui. Sofia! Deus! Deus! Não! 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 Deus! 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 Continua inteira? Acho que sim. Deve ter matado eles. Vão virar um pesadelo. Aqui. Você não quer? Não. Beleza. O carro foi vendido a um homem chamado Honcho. Ele é o chefe do comércio de carne local. Conhece ele? Conheço sim. Charmoso. Onde é que ele está? Vamos andando. Fica a 50 quilômetros daqui. É o que parece. A gente é uma equipe? Vamos ver. Para que lado? É para lá. Aí, Josh. O que é? Eu vou parar de comer carne por um tempo. É. Eu também. Não! 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 Olha a roupa dentro do carro! Vamos para trás! Se encostarem a mão neles, sem permissão, vou tirar as peles de vocês e entregar aos meus porcos! Para trás! Para trás! Não dá para saber o que houve aqui. É uma luta. Para onde agora? O LC, bando de lixo! Não, 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 não! Liga de novo! Isso! Amigos, de novo. Onde ele está? Ele não está mais na fazenda dos McCallister. Parece que ele está na área do Runcho. No comércio de carne? Ele está indo para o lado errado. Para o comércio de carne, vão! E se a Sofia estiver com ele? Então, livrem-se dela. Separem os dois. Essa é a questão. Acha que ele pode encontrar o pastor por causa de uma superstição? Ela vai atrapalhar? Faça o que eu mandei. Eu já disse que posso encontrá-lo. Não precisamos dele. Já faz cinco meses e ainda não encontrou. Não, não. Johnny! Johnny, é você! Sou eu, mãe. Fomos atacados, Johnny. Vai ajudar seu irmão. Ele está no celeiro. Você não fala muito. Qual é a sua história? Eu nunca conheci um justiceiro que não fosse estranho. Então, o que foi? Você perdeu alguém da família no dia? Com certeza. Todo mundo perdeu. Minha mulher. Minha filha. Eu sinto muito. Eu não pude fazer nada. O que foi? O que é isso? Vem cá. Eu não tive escolha. Eles eram impuros. Eu precisei. Você não entende? Cadê você? Eu não estou vendo. Por favor. Por favor. Meu pastor. Pastor? Meu pastor. Aí. Para trás. Eu vou te cortar. Eu vou te cortar. Eu não vou te machucar. É isso que todos dizem. Também estou procurando o pastor. Conhece ele? Conheço. Eu encontrei ele. E segui com ele. Mas aí eu fui embora. E quando eu tentei voltar, eu não consegui. Não consigo controlar. O demônio está na minha cabeça. Eu não consigo tirar ele. Eu não consigo tirar. Eles não deviam morrer. Meu Deus. Não assim. Não assim. Pode me ajudar a encontrá-lo? Acho que ele não vai me deixar encontrar. Ok. Ajuda. Aqui. Só aponta. Aponta no mapa. Aponta nesse mapa aqui. Onde é que você ouviu? Tenha calma. Foi aqui que eu perdi ele. Foi onde você ouviu? Foi. Foi bem aqui. São os Macalister. Devia ter matado eles. Eles estão fugindo. Vamos. Por que? Por que não matou eles? Viu como eles são? Eu não mato um homem se eu tiver outra opção. E quase sempre eu tenho. Se abaixa. Onde é que vocês estão? Você que inventou essa regra. Está de brincadeira? Eles querem matar a gente. Pega. Não preciso disso. O que? O plano é o seguinte. Eu vou atraí-los. E depois que eu sair, conte até 10. E corra até aquela casa. Não saia de lá até eu ir buscá-la. Espera. Não. Josh. Estou ouvindo ele. Vamos lá. 10. 4. 5. 6. 7. 8. Onde foi ele? 9. 10. 11. Olá. Olá. Oi. Tem alguém aqui? 10. 10. 10. 10. 11. Oi! Vamos achar vocês! Vamos por aqui! Acho que eles se separaram! Calem a boca! Prestem atenção! Estou vendo ele! Pare! Não é ele! O que ele está fazendo? Ele acha que é esperto. Cadê o Johnny? Oi! 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 Pode ser! O que aconteceu? O que aconteceu? Ele pegou minha arma. Ali! Não estou gostando disso, Bob. Estou achando que é melhor esquecer esse aí. É isso que ele quer. Mas ele é só carne, como todos! Vamos achar você! E sua mulher também! Eu tive a chance de matar você. E não matei. Vá embora! Você não nos assusta! Você teve sorte! Não foi sorte! E eu só vou machucá-lo se você me obrigar. Por aqui! Bob! Me desculpe, eu não sabia que tinha gente aqui. Tudo bem, querida. É bom ver um rosto amigável. Eu não costumo receber muitas visitas. Me escuta. Tem que ir para o porão se esconder. Esconder? Por que me esconder? Engenharia. Tem algumas pessoas querendo matar a gente. Você não está ouvindo? Eu não ligo para isso. Os jovens vivem brigando. Eu só adoro como as árvores ficam no inverno, não ficam lindas. Vem comigo, precisa descer. Tudo bem. Qual é o seu nome? Bertres, me chamam de tia Bia, porque eu nunca tive marido. Acho que eu me arrependo de não ter tido filhos. Eu era parteira, sabia? Eu vi tantas morrerem no parto. Acho que isso me fez desistir da ideia. É uma pena. Tia Bia? Oi. Eu a conheço? É bom ver um rosto amigável. Eu não recebo muitas visitas. Como? Por que ainda está aqui? Você não ouviu ele chamar? Quem? O homem no cavalo preto. Eu acho que não. Não ouvi. Você não ouviu? Bem, melhor começar a ouvir. Está quase na hora. Como assim? Hora de quê? Bem, o fim. Eu amo o cheiro da floresta no inverno. Ela não fica linda. Ela não fica linda. Ela não fica linda. Sofia? 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 Tosh! Sofia! Tudo bem. Está tudo bem. Você está bem? O veículo está aqui, não tem sinais do justiceiro e da Sofia. O que você quer? O dono desse carro, cadê ele? Está olhando para ele. Onde você o conseguiu? O antigo dono ainda está vivo? Não preciso dizer nada para você. Deixa eu falar com ele. Escuta aqui, seu idiota. Eu permito a sua festinha só por um motivo. Agora, faça o que tem que fazer. Escuta aqui. Esse é o mundo selvagem, é o meu mundo. Você se esconde por trás de paredes como o cãozinho que você é, porque nós somos homens livres aqui. Não seja idiota. Sem gasolina, você está acabado. Você não tem nada. Então, talvez eu pare de deixar seu pessoal vir até aqui. Chega de brincadeiras, chega de diversão, não é? Acho que você não vai querer isso. Quanto vale para você? Dois barris. Feito. Eu devia ter pedido mais. Tá legal, vou contar como foi. Eu comprei esse carro com os caipiras estranhos lá na fazenda. É só isso. Vai falar com eles. Vamos festejar. Para onde, chefe? Para a fazenda? Não. Ele continua vivo. Os McAllister não conseguiram detê-lo. Ele ainda está vivo e vai atrás do carro. Seu homem ainda está aí? Está sim. Ele faz qualquer coisa por dinheiro. Está certo. Se afasta. Nada de batalha. Dê um celular para ele. E peça para observar o carro. Se a Sofia estiver com o Josh... Não a deixe sair com ele. Mate-a se necessário. Não. Foi tão rápido. Eu puxei o gatilho e ele morreu. Rápido demais. Fácil demais. Quando você tem uma arma, você não considera outras opções. É. Eu estava errada sobre você. Eu estava errada sobre você. Você é um homem bom. Eu achava que não existia mais gente assim. Você deve ser o último na Terra. O Josh... O Josh não está aqui. Cadê o Josh? Está lá fora, em algum lugar, tentando buscar ajuda. Ele pode se cuidar. Continue lutando. Você vai sobreviver. Descanse. Você não entende. Ele... É importante. Ele vai fazer... Alguma coisa. O que ele vai fazer? Eu não sei. Um homem num cavalo preto me falou. Ele disse que o Josh vai... Lutar contra o caos. Fechar a ferida. E curar o mundo. Tantas pessoas negam o dia. Falam que não aconteceu. Que foi uma erupção solar. A gente nem devia falar sobre isso. Ainda mais quando os imbecis da ULC estão por perto. Mas eu não sou idiota. Eu sei o que eu vi. Eu estava em Denver. No centro, num festival de música. E tinha milhares de pessoas na rua. Eles tiveram que fechar. Eu estava num encontro duplo com o Brian. Meu namorado. E a minha mãe com um novo amigo dela. Eu esqueci o nome dele. E de repente... Uma luz tomou conta do céu. Primeiro achamos que era parte do show. Depois vimos que era uma coisa diferente. E também... Teve um barulho. Como... Uma bomba ou um terremoto. E todo mundo entrou em pânico e começou a correr. Foi uma loucura. Essa... Essa foi a primeira vez que eu vi alguém morrer. O que quer que tenha sido, mudou a gente. Mudou o mundo. E eu vi coisas estranhas. Coisas que nem podem ser possíveis. Mas está ficando pior. Se revelando. Foi assim que me explicaram. O que está se revelando? A realidade. A ordem. Talvez seja só a nossa sanidade. Quem sabe. Chegamos. Fica por perto. Coisas que estão no fim. Não... Entre dar para ver Incjut! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que coisa é isso? Meu nome também é do Microsoft por me atingiu. Ele deixa todoplay lá. Police, escala. Vamos dar para ver o que está. Espero conhecer os dois entra 인�imento. A CIDADE NO BRASIL 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 O DORMENTO DA ORLA DO PACÍFICO AGORA GONTA O KUACHEMASTER O ESTRIPADOR E시는 Nosso novo desafiante é o justiceiro. O quê? Tá, deixa pra lá. Faça o passaporte. E aí? O que acha dos competidores? Vai encarar? Cadê o seu sotaque? Ah, isso aí é só a fachada. É muito bom, né? É, parece. Ah, não, é bom, sim. Porque eu era professor de teatro na Faculdade Comunitária St. Charles. É, o sotaque faz você parecer misterioso. Perigoso. Tenho um bom pressentimento sobre você. Sobre nós. Como é que está? Eu só quero acabar logo com isso e sair daqui. Onde tem que estar assim com tanta pressa? Podemos ganhar uma furtura aqui. Eu comando isso tudo. Aquele menino está morrendo e você está me fazendo perder tempo com os chocos. Estou procurando uma médica. A mãe da Sofia. A Grace? A gente tinha morrido. Quem te falou isso? Ou desaparecida, sei lá, eu pareço o fofoqueiro da cidade. Vai lá e ganha desses idiotas. Muito bem, chega de a costa. Chega de a costa. A primeira luta vai ser do justiceiro contra o Gat Buster. A primeira luta vai ser do justiceiro contra o Gat Buster. E o vencedor por nocaute é o justiceiro contra o Gat Buster. E o vencedor por nocaute é o justiceiro. E o vencedor por nocaute é o justiceiro. E o vencedor é o justiceiro. E o vencedor é o Justiceiro, o Justiceiro, o novo campeão. Foi um dia muito animado aqui, vocês não concordam? Alguns de vocês apostaram contra o Homem do Rontjo e agora se arrependeram, né? Mas como o nosso anfitrião é tão generoso, ele marcou mais uma luta para determinar o verdadeiro campeão. Uma chance de recuperarem seu dinheiro! Nós tínhamos um acordo, Rontjo. Ainda temos. Se vencer o torneio, ganha o carro. Mas o torneio não acabou ainda. Senhoras e senhores livres da fronteira! É o Justiceiro contra a Vera! Façam suas apostas! Isso! É o que a garota? O Justiceiro! Vai, vai! É o que? Chega de a força! Não! Ele vai acabar com os barras! Agora vai morrer! A CIDADE NO BRASIL DOS! 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 O que é isso? O que é isso? É, aonde você vai? Nós acabamos aqui. Não, não, acabamos de começar. Aí. Sai desse carro. Você não vai ser isso aqui. É, por que estão parados aí com idiotas? Vão atrás deles! Vá, vá, vá! Opa, que maravilha! Temos movimento. Não, não, não! Não, não, não! O que foi? Está vazando gasolina. Onde é o acampamento do pastor? Eu não sei, ninguém sabe onde é. Aqui, o cara marcou no mapa. Josh, aquele cara é um louco. Dá uma olhada. É 30 quilômetros daqui. Não vamos conseguir. Consegue consertar? Não temos tempo. E eles estão vindo. Você fez tudo o que podia, Josh. Mais do que outro teria feito. Não. Eu não fiz. Tinha razão. Eu impus limites a mim mesmo. Josh, onde conseguiu isso? Josh! Josh, sempre tem uma saída. Você me ensinou isso e é verdade. Você é um homem bom. Os seus limites, as suas regras, elas são importantes. Você não quer fazer isso. O mundo enlouqueceu. Mas você não. Não faça isso. O que está acontecendo? Por que eles não pararam? É como se não tivessem visto a gente. A gente vai dar uma olhada. O outro tração. Música Música Irmã Molly? Como? Beba. Temos o suficiente. Onde conseguiu isso? Achei que tivesse acabado. Fiquem à vontade. Obrigada. O que está acontecendo aqui? Eu não sei se eu fico feliz ou preocupada. Fique feliz. O que foi uma vez deverá ser novamente. É incrível. Essas plantas estão crescendo muito bem. Você voltou. Parece que encontrou o que procurava. Bem-vindos. Sou o Raul. Eu sou o mecânico daqui. Ele levantou sem falar nada e foi rezar. Agora já estamos acostumados. Ele é um pastor. É o que dizem. Mas para nós ele é o irmão George. Ele sempre está onde precisa. Não sei como ele sabe. Mas sabe. Eu não sei de mim mesmo. Eu só tenho uma sensação do que devo fazer e faço. Hoje de manhã eu meditei sobre como chegar à costa e... Senti a necessidade repentina de ir até a estrada. E lá encontrei o irmão George e a irmã Sofia. Sabe nossos nomes? Vocês falaram, não? Não. Eu... Acho que eu só sei. Irmão Raul, pode trazer o carro do irmão George até o acampamento? Eu tenho uma sensação. George. Eu já tentei de tudo. Está morrendo. Está bem. Volta depois. Sinto muito. Aposto que tem muitas perguntas. Tenho. A minha mãe, Grace, ela está aqui? Grace? Não tem ninguém aqui com esse nome. O quê? O quê? Não. 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 É impossível. Ela é parecida comigo. Tem minha altura. Uns 60 anos. É médica. Eu conheço todos aqui, mas ela não está. O quê que é isso? O quê que você quer? Pagamento? Ela está aqui. Disseram que ela estava aqui. Precisamos dela. A vida de uma menina. Está em risco. Eu sinto muito. Alguém falou que ela estava aqui? Quem foi? Essa pessoa é confiável? Eu não acredito. Eu não entendo. Por que ele mentiria sobre isso? Se ela não está aqui, onde é que ela está? Meu Deus. Josh. Josh. Olha. Olha isso. O que foi? Olha. O que foi? O que foi? Eu desejo que coisas doentes se curem, e elas se curam. Eu desejo que coisas pequenas cresçam, e elas crescem. Eu desejo que o mal fique afastado, e ele fica. Pode fazer isso por uma pessoa? Posso. Tem uma menina morrendo na cidade. Pode nos ajudar? Eu imaginei que tinha um motivo para o destino nos reunir. Você precisa de mim, e eu preciso de você. E do que precisa? Me perdoa, eu... Eu devia explicar. Eu estava em coma, resultado de uma vida de mais escolhas, drogas, crime, prisão. Eu não era um bom homem. Eu não devia acordar. Mas acordei. No dia... Desde que acordei, estou diferente. Eu sei de coisas. Posso ver coisas. Posso fazer coisas. Eu sinto impulsos. Desejo ir a lugares. Não sei por que o destino sempre me coloca nos lugares certos. Agora eu sinto que devo ir ao outro lado do mundo, o Oriente Médio. Há outros como eu, e eu vou encontrá-los lá. O que quer que esteja acontecendo com o mundo, eu sei. Eu sei que posso ajudar a impedir. Quer que eu leve você ao Oriente Médio? Não. Só até a costa. O destino irá me prover uma passagem segura de lá. Mas vai parar na cidade antes, pra... Eu duvido que seja tão fácil assim. Mas eu vou. Que horas são? Quase o pôr do sol. Não, não pode ser. Quanto tempo ficamos lá dentro? O tempo passa de forma estranha, perto do irmão George. Você se acostuma. Está com vazamento. Não está mais. Eu já consertei. Ele é lindo. Posso dar uma olhada debaixo do capô? Claro, pode ver. Se eu não o visse com os meus olhos, eu não teria acreditado. Eu também não. Você está bem? Sinto muito pela sua mãe. Eu não sei se ela está viva ou se está morta. O pessoal está indo embora? Sabíamos que esse dia iria chegar. Não se preocupe. Eles vão ficar seguros. Eu encontrei isso dentro do Paralama. Para que serve? E eu não sei se ela está viva ou se está morta. Não sei se ela está morta. O que foi? Ele não queria que achassemos sua mãe. Como assim? Chegamos. O pastor. Onde é que ele está? Estou aqui. Não precisa de violência. O quê? Eu me rendo. Não, não pode não. É ele mesmo? Não. Tudo bem, irmão Josh. Tudo bem. É ele. Bota ele na caminhonete. Ele não vai a lugar nenhum com você. Ah, vai calando a sua boca. Irmão Josh, o destino ainda não terminou de agir. O destino não terminou de agir, Josh. O destino ainda não terminou de agir sobre você. O destino não terminou de agir. Faz daí a propriedade. Me solta! Matem tudo que se mexa. Eu começo por aqui. Liga para a ULC. Diga que tem o que eles querem. Não tem ninguém. O lugar está vazio. Vamos. Traga um carro. Vamos sair! Tão volta! Tão volta... Tão volta! Não, não! Vamos! Tão volta! RCOHOTE DIVIDE Você pode me acompanhar. Pode me ajudar a consertar o que foi quebrado. E o que foi quebrado? Ordem. A causa de tudo. O caos por aqui só fica mais forte. E se eu disser não? É o seu direito. Se recusar, a sua história termina aqui. Se aceitar, eu vou interceder. Escolha. Onde ela está? Onde está minha mãe? Abner, Abner, escuta! Está ouvindo. Ninguém dorme hoje, nem entra e sai daqui por nenhum motivo. Não tire os olhos dele. Não vai acontecer nada. Não faz isso, por favor. Eu vi o que ele pode fazer. Abner, é verdade. Não é um truque. Tem que soltar ele. Por favor. Eu lembro de uma menina que apareceu na minha porta, disposta a fazer qualquer coisa para ter um teto e comida na mesa. Eu a acolhi. Ela e a mãe dela. E é assim que você agradece? Onde ela está? Ela ainda está viva. As coisas vão voltar ao normal. Você vai fazer o que eu mando? A ULC precisava de cirurgiões depois da guerra. Eu a mandei para lá. Ela ainda está viva até onde eu sei. Desculpa mentir para você. Era necessário. Desculpa mentir para você. Bem-vindo, alguém. Ignore. Hoje ninguém entra. Não está parando. Eu não estou gostando disso. Quanto tempo? Eles devem chegar em 30 minutos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Edwin? Não pode alterar as linhas do destino, Sr. Drake. Um curso está definido. Você ainda tem uma escolha. Cala a boca. Cala a boca. Ei, o que está acontecendo? Vem cá, vem cá. Me ajuda aqui. O que houve? Você está louca? O Drake vai mandar me enforcar. Então eu faço isso. Qualquer coisa é melhor do que vê-la morrer. Molly não faz essa burrice. Ela não é uma de nós. Ela é uma estranha. Josh, achou a Grace. Não, mas achei alguém ainda melhor. Como é que ela está? Ela não está bem. Se tem que fazer alguma coisa, faz logo. Aguenta. Não deixem ela morrer. Eles vão chegar em cinco minutos. Ora, dear. Preparem eles. Não vai me causar nenhum problema, não é, pastor? Nenhum que você entenderia. Ai, chefe. Alguns injetores foram quebrados. Eles não vão andar por semanas. Drake! McManus? Não disse que tinha resolvido isso? Meti duas balas no peito dele. Estava morto. Traz o pastor até aqui. Ele não parece morto. Atirem nele. Atirem nele. Cadê todo mundo? Não tem mais ajuda, Drake. Acabou. Você acha que acabou? Você não sabe com quem está se metendo. Vamos. Abner, para. O que eles estão pagando não vale a pena. Solta ele. Pode ligar. Chefe, ele ainda não está pronto. Eu mandei ligar. Todos para dentro. Eu estou. Para dentro. Para dentro. Deixe. Eu não acho que ele está cansado. Eu não sou. Por favor. O que é isso? 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 O que é isso?